Luciano, ó Luciano, tá aqui seu filho, hoje é o seu dia, então você que vai ficar com ele Ô Michelle, você sabe que eu trabalho, eu não consigo ficar com ele hoje Olha, isso não é problema meu, ele também é seu filho e você tem que cuidar E outra, não é a primeira vez que eu trago ele aqui e você fala que não consegue cuidar Eu tenho que sair com as minhas amigas, pode ficar com ele Se vira Ô Michelle, Michelle, ô Michelle Ai amiga, olha, eu fiz exatamente o que você me falou Tá certo, ele é pai e ele tem que participar também, ele tem que aprender a ter responsabilidade E ele ainda falou que ia trabalhar, que não ia poder ficar com meu filho Tá certo, assim ele vai aprender a cuidar E sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu levava ele lá junto com todas as roupinhas pra ele cuidar já Aí ele ia passar tempo com o filho e não ia ficar perdendo tempo com essas namoradinhas Ai Mara, olha, eu também acho, viu? Eu acho que ele só tá namorando pra dar uma desculpinha e nunca cuidar do meu filho Tá certo, você é mãe, você que manda, leva o Luquinhas lá É, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar todas as roupas dele Porque se ele tem tempo pra ficar com a namorada, ele tem tempo pra ficar com o filho dele E já avisa ele que essa semana quem vai cuidar do menino é ele Porque você se lembra, a gente tem um monte de coisa pra fazer, a gente ia sair quase todos os dias Ah, com toda certeza, eu vou falar pra ele Ele vai ter que ficar com o menino a semana inteira Porque a gente vai sair, né? Eu mereço Tá, mas me fala uma coisa Você nunca pensou em também morar naquela casa? Porque afinal aquela casa não é sua também? Meu, sabia que eu nunca tinha parado pra pensar nisso? Então pensa bem, pensa nisso, ó Porque lá tem dois quartos Apesar que vocês não tem mais nada, né? Mas sei lá, pode ficar cada um em um quarto E aí, é seu direito Você vai estar economizando o dinheiro que você paga de aluguel Esse dinheiro sobrando, a gente consegue sair mais Que boa ideia, Mara Meu, de verdade, quando eu vou levar a roupa do Lucas Eu já vou levar a minha Porque assim ele não vai poder falar nada É isso aí, você tem que mostrar que você também manda lá Porque senão a namorada dele, ela vai tomar conta Ela que se dane Ela tem que entender que o meu espaço naquela casa é só meu Porque eu também sou dona Bom, Mara, agora eu tenho que ir porque eu tenho compromisso Tá bom, depois a gente vê Tchau Tchau, tchau Ah, o meu ganhou E aí, Luciano? Opa, e aí, Pedro? E aí, vamos trabalhar logo, mano O cara tá vindo aí buscar a gente, senão a gente vai se atrasar É, Pedrão Mas hoje eu não vou conseguir ir lá, não, mano Tá de palhaçada, hein, Luciano? De novo a mesma história? Vai falar que você não vai trabalhar por causa do menino Pois é, Pedrão Você sabe que eu sou um cara responsável Eu gosto de chegar no horário, né? Eu gosto de trabalhar Mas não vai dar pra mim trabalhar hoje com o moleque, né, mano? Olha, mano, não era nem pra eu me envolver nisso Mas eu vou falar porque eu sou seu amigo Sabe, eu sei que você é responsável e tudo Mas não é justo também Toda vez que você for trabalhar Só eles vêm trazer o menino Ela sabe que você trabalha Por que ela faz isso? Pois é, eu não sei por que ela faz isso, cara Paga tudo certinho lá onde ela mora Paga a pensão tudo certinho E ela faz isso, né? Traz o moleque pra eu ficar bem no dia que eu vou trabalhar Ah, mas isso não é justo, né? Porque parece que ela faz isso pra te atrasar E você cumpre tudo com as suas obrigações As suas responsabilidades E ela ficar fazendo isso O pior é que eu fico me envolvendo Porque eu tenho que passar pano pra você lá, pro Edson Ficar mentindo Falando que você tá doente Que você tá com febre Várias coisas E nessa, uma hora eu posso me estrepar lá mentindo, né? Pedro, eu entendo até o seu lado, cara Mas eu não consigo ir mesmo Meu, fala pro Edson lá Que eu acordei com enjoo, mal-estar E não consigo ir trabalhar hoje Não tem como Eu tenho que ficar com ele, meu Ó, filho Papai Você tá doente? Sim, filho Papai tá doente hoje Ó, tá vendo? Até o Lucas tá achando que você tá doente E olha, eu não vou mais passar pano pra você não Porque numa dessas Se você se estrepa, eu me estrepo também E olha Tenta conversar lá com a sua ex-mulher Porque, mano Ela não trabalha Ela é uma encostada Ela não faz nada da vida Então não é justo Só você ficar cuidando da criança, né, mano? É isso aí Eu vou falar com a minha ex-mulher Não tô aguentando mais, cara Nossa, encheção de saco, cara Mas fala mesmo, ó E eu vou agora Porque senão eu vou ficar atrasado A Mara Móvel já tá chegando aí E agora eles tão cortando Se você não chegar no tempo Você vai ganhar meio salário Vou lá, Lu Falou, Pedro Tchau Ei, é você mesmo que eu queria falar O que você tá fazendo com o meu marido? Com o seu marido? Não Já faz dois anos que você terminou com o Luciano Você que acha que são namorados Olha, somos casados Mesmo a gente morando em casa separada E eu vou te falar uma coisa Não vai lá pra casa hoje Porque quem vai dormir lá Sou eu Olha, e se eu fosse você Eu pegava as suas roupinhas Que você chama de roupa, né? E saia de lá Porque quem vai ficar naquela casa? Sou eu Ai, meu Deus Mas me diz uma coisa Quem tá falando isso? Você ou o Luciano? Porque eu acho engraçado, né? Ele não tá com você Porque ele não quer E é muito feio você ficar atrás De um homem que não te quer Ah, o homem que não me quer Óbvio que ele não te quer Porque se ele quisesse você Ele estaria com você até hoje E ele não tá Ele vai ser bem mais feliz comigo Ah, feliz com você Exatamente Sabe por quê? Porque eu sou bem mais melhor do que você Eu dei até um filho pra ele Eu acho que você tá bem enganada, sabia? Se ele vai ser bem feliz com você Como eu disse Ele estaria com você até hoje Mas ele tá muito feliz comigo E a gente tá com um relacionamento ótimo Só que você Tá com inveja Querendo um homem que me quer Ai, ô coitadinha, né? E deixa eu te falar uma coisa Quando você for lá em casa E meu filho estiver lá Eu não quero que você chegue perto dele Porque eu sou a mãe dele E não você Claro, você é a mãe E eu não tiro a sua honra de mãe Só que quando ele está na casa do Luciano Eu cuido muito bem dele E eu sou uma ótima madrasta Faço até mais coisas por ele Do que você mesma Oi? Você faz mais coisas do que eu? Como? Lógico, Michelle Eu cuido muito bem do menino Quando ele chega lá na casa do Luciano Ele nem quer saber de você Eu brinco Dou atenção Dou banho Dou comida Coisa que muitas vezes você mesma não faz Isso Eu mesmo vejo Ninguém precisa me falar Olha, deixa eu te contar um segredo Ele é meu marido E ele é meu filho E os dois são meus Larga a mão de ser frustrada Invejosa Já tem mais de dois anos Que você e o Luciano terminaram Desencana, pelo amor de Deus Ai, queridinha Você que pensa, viu? Já vou te avisando Mais tarde eu vou estar lá E se eu pegar você lá Você vai sair À força Você entendeu? Que menina louca do caramba Ah, pelo amor de Deus Calhada Oi, Duda Oi, Jean Que cara é essa? O que aconteceu? Ah, não estou muito bem não Aconteceu umas coisas agora É aquela ex-mulher do Luciano A Michelle, sabe? Meu, que menina chata Ela sempre fica me parando Falando que eu estou com o marido dela Que eu estou com o filho dela Enfim, enchendo meu saco Mas eu tenho até pena dela É uma pobre coitada Não tem amor de ninguém E fica me enganando do Luciano Que está comigo Nada a ver, né? Eu sempre morei do lado da casa do Luciano E ela nunca deu valor nele Ela sempre destratou ele E de verdade foi ela Quem terminou o relacionamento Deixou o coitado lá Chorando, né? Por meses E ela tinha que dar graças a Deus Que você cuida do filho dela, né? Eu sei disso, Jé E a Michelle, ela é muito ingrata Porque o filho dela Prefere ficar comigo Do que com ela mesma Porque eu dou atenção Dou carinho Coisa que ela não dá Agora ela quer pagar de pá Que vai morar com o Luciano Que não quer ver o perto do moleque Nada disso Olha, Duda Não deixa que ela estraga O seu relacionamento com o Luciano, não Ela nunca deu valor Como eu já falei, né? Ela vivia saindo com as amigas E até antes do menino nascer Ela nunca ajudou Nunca fez por onde Então acho que você tem que fazer seu papel E tem que enfrentar ela assim Não deixa que ela acabe com tudo Aliás, nem deixa ela morar lá Sim, com certeza E agora Você é a mulher do Luciano Você que vive com ele E outra Já vi ela saindo com vários outros caras Por que ela quer voltar pro Luciano agora? Só porque viu que vocês estão bem É verdade Eu acho que ela quer tirar algum dinheiro do Luciano Pra desfrutar, né? Aproveitar com as amigas Na gandaia Mas deixa ela Eu não vou dar esse privilégio, não Porque o Luciano tá comigo E vai continuar E ela não vai morar lá em casa, não Ah, é isso mesmo Você tem que ter uma posição, Duda Deixa isso acontecer, não É Eu posso até cuidar do menino dela Da criança Eu gosto, sabe? Mas enfiar ela lá dentro da casa do Luciano Eu não quero Isso aí Tem atitude, menino Deixa isso acontecer, não Duda, vou correr Tchau Tchau, Jé Obrigada pelo conselho Imagina Ai, meu amor, olha que bom A casa que a gente sempre sonhou Conseguimos conquistar É verdade, meu amor Mas se não fosse graças a você Eu não conseguiria E nós não conseguiríamos conquistar essa casa E você é uma pessoa muito boa mesmo Que apareceu na minha vida Cuida muito bem do meu filho Te amo muito Também Mas de verdade, meu amor Isso não se desrespeita só a mim A nossa vida é de casados A dois Então tudo que eu faço por você Você também faz por mim E eu cuido do seu filho Porque eu gosto muito dele E tenho muita consideração por você também É claro, Dudinha E eu agradeço muito você Por você ter Ficar com o meu filho Senão eu não consigo ir trabalhar Entendeu? Isso aí você está me ajudando muito Senão o Wesley já tinha me mandado embora faz tempo E graças a você me ajudando Eu consegui continuar trabalhando E a gente Comprar, graças a Deus Essa casa aqui Sim, meu amor E se Deus quiser Essa aqui vai ser a primeira conquista De muitas que estão por vir A gente vai conseguir Comprar nosso carro Comprar mais imóveis Tudo juntos A nossa união vai prevalecer Sim, meu amor Você não sabe o quanto eu estou feliz Com tudo isso Que bonito, hein? Está comemorando sem eu Sim, é claro que a gente está comemorando Mas essa comemoração Não pertence a você Então você não tem que estar aqui Ai, é claro que eu pertenço, meu amor Sabe por quê? Porque eu sou a mãe do filho dele Ou você já esqueceu? Ah, e por acaso você esqueceu Que eu sou a nova esposa dele? Ô, Michele E outra coisa Essa é a nossa nova casa Ah, Luciano Que legal Com ela você compra até casinha nova Comigo você não tinha nada disso Pelo amor de Deus, Michele Larga a mão de ser invejosa Você nunca deu valor para o Luciano Nunca deu o valor que ele merecia Ele sempre te deu de tudo Só que ao invés de você ajudar Para os dois progredirem Não, você arrancava tudo dele E deixava ele no fundo do poço Enquanto você estava lá em cima Agora eu, como a nova mulher dele Apoio ele de verdade E dou o valor que ele merece E ele nunca me ajudou em nada É, Michele Nunca te ajudei em nada, não Você é uma ingrata Isso sim que você é Além de você só reclamar Você trazia o Luquinhas Para ficar comigo Bem no dia que eu tinha que trabalhar Eu quase perdi meu emprego lá Por causa disso Calma, meu amor Você não deve explicação nenhuma para ela Não, é isso mesmo Ela tem que ouvir outra Se não fosse a Duda Para ficar com o Luquinhas Eu já tinha perdido Até meu emprego, Michele Ai Luciano, de verdade Eu não vejo a graça Que você vê nessa menina aí Olha, de verdade Ela é sexual Sem educação Não respeita ninguém Eu não tenho respeito? Quem não tem respeito é você Vem na porta da minha casa Arrumar barraco Mas fica tranquila, meu amor Quem está casado com ele agora Sou eu Até a aliança de noivado ganhei Ah, cala sua boca Meu amor Meu amor? Amor? Amor nada, Michele Não sinto mais nada por você Graças a Deus Sabe quem é digno do meu amor agora? Ó A Dudinha Ela sim corre comigo e me ajuda Ai, beleza Se quer agir assim Então tudo bem Eu não vim para fazer barraco nenhum Nem ficar discutindo Eu vim para pegar dinheiro Porque eu preciso comprar leite Pra aula que lá em casa acabou E isso a gente já comprou Não tenho que te dar nada O menino está morando comigo Para que você quer dinheiro Para comprar leite? Se ele está ficando aqui em casa Ué, eu estou pedindo dinheiro Para quê? Porque quando ele for lá para minha casa Não vai ter Você tem outro cara na sua casa Ele pode te ajudar A sustentar o leite do seu filho Com certeza E outra Ela não quer dinheiro Para o leite do filho não Ela quer dinheiro Para ficar indo para o rolezinho dela Esses funkzinhos que ela gosta aí E sabe o que acabou Com a nossa relação, Michele? Foi justamente isso Esse seu rolezinho de funk aí Que você ficava lá Rebolando e tal Nesses funk E não queria ficar com o meu filho É isso Por isso que acabou, Michele Atenção Presta atenção Olha, eu sei que eu errei bastante No passado E tudo mais Só que eu sou uma nova pessoa E eu quero ficar do seu lado Graças a Deus Você já ficou lá no passado, Michele E hoje, eu quero um futuro brilhante É com a Dudinha Isso sim Olha, Luciano Desculpa Eu sei que eu fui muito errada com você E Eduarda Me desculpa também Eu sei que você está sendo Uma boa madrasta do meu filho Olha, desculpa mesmo Por tudo isso É que eu fiquei com ciúmes Da vida que você estava levando De tudo que vocês tinham Porque eu também queria ter isso E eu não fiz por mal Agora me perdoa, vai Olha, Michele Que bom que você entendeu Eu até te perdoo, tá? Não vou levar esse rancor, não Mas hoje eu quero viver em paz É com a Eduarda E outra Pra você falar comigo agora Só se for a respeito do nosso filho Do Luquinhas Do resto Não precisa mais falar comigo não, tá bom? Bora, Dudinha Deixa ela aí Passar bem Gente Poxa, será que ele... Meu, será que ele me entendeu? Hum Hum Amém.